Oh mano, eu nem jogava no FIFA 15, Cristiano Ronaldo Rumo a Ereus Isto é o Quaresma Não, não, o Quaresma é demais Isto é o Cédric Soares Isto é... Oh mano, FIFA 15 Isto é FIFA 15, ah não tinha Tinha para aí 10 anos mano Bruma, é o Gelson Gelson, Bernardo Silva Oh mano, não vai ganhar mano Não, Ronnie Lopes Não, não